Um abraço amigos telespectadores, vocês que estão acompanhando aí as nossas notícias do esporte Cristiano Esporte Clube trabalhou hoje à tarde no CT Antenor e Geloni O técnico Paulo Baier começa a montagem do time pensando na partida de domingo Contra o Paraná, 4 horas da tarde O objetivo do Cristiano é seguir em frente Seguir reto rumo à liderança para chegar à Série B do Campeonato Brasileiro E a equipe tricolor para a próxima partida deve ter todo mundo à disposição Quem sabe aí o volante Arilson também já fica à disposição Tentamos conversar aí com o médico do Criciúma, não deu uma resposta Mas a gente fica na expectativa Pelas informações que se tem, nada demais aconteceu com o Arilson Que deve ficar à disposição no domingo diante do jogo contra o Paraná Por isso que a gente mandou essa situação, esse vídeo agora à noite Estávamos apurando, estamos aqui dentro do carro ainda Apoiando informações para deixar você muito bem informado Sobre a questão da volta de público é o seguinte Criciúma Esporte Clube consultou a Confederação Brasileira de Futebol Para saber a volta do público Porque o Governo do Estado determinou Uma portaria que pudesse colocar o público de novo nos estádios Mas a CBF já disse que qualquer possibilidade disso Somente vai ser usada no mês de setembro Então as imagens que vocês estão acompanhando da torcida Fica apenas projetada na expectativa Na esperança do mês de setembro De ter de novo público nos estádios É a nossa torcida Mas por enquanto o Criciúma vai lutando Vai batalhando Vai na liderança e o torcedor vai acompanhando de casa Claro, tudo no nosso tabelando e também na nossa RTV Então é isso do Tigre Qualquer novidade a gente volta aqui na programação Tigrão treinou hoje Tudo tranquilo, tudo certo Qualquer coisa a gente volta Então é isso do Tigre Então é isso do Tigre Então é isso do Tigre